Olá, olá, boa tarde, meio dia em ponto, você está acompanhando o Conexão Mato Grosso que está começando agora, hoje 30 de maio, dia do decorador, dia do geólogo e dia de Santa Joana d'Arc. Hoje uma super segunda-feira, mais uma semana começando e eu espero de fato, e eu espero de fato, que o homem que acordou hoje seja bem diferente do homem que deitou ontem, viu? Você, meu amigo, minha amiga, eu espero que essa semana seja de muitas bênçãos para você, de muitas bênçãos. Eu vou começar o programa de hoje com uma boa notícia, uma boa notícia. Caiu pela metade o número de acidentes graves e de feridos nas rodovias federais de Mato Grosso neste feriadão. Parece que as pessoas estão começando a tomar consciência, parece que as pessoas estão indo para as estradas já com o pensamento, olha, vou preservar a minha vida e a vida do outro. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Corpus Christi, realizada de 25 a 29 de maio agora. Apenas uma morte foi registrada, uma morte apenas. Três acidentes graves contra sete no ano passado. Ainda em comparação com o feriadão de 2015, as ultrapassagens perigosas foram de 126, ou seja, 54% a menos do que no ano passado. As autuações por embriaguez caíram 60, de 60 para 22 autuações. E as prisões por embriaguez ao volante também diminuíram de 28 no ano passado para duas este ano. Parabéns, parabéns. Parabéns, você que foi para as estradas, você que aproveitou o feriado com a família, porque você sabe que feriado às vezes tem cheiro de morte. Feriado para algumas pessoas tem cheiro de caixão, caixão e vela preta, porque a pessoa vai para a estrada despreocupada. Parece que ela está ali, na sala de casa, ela não olha o que ela está fazendo, ultrapassa de qualquer jeito e aí os acidentes acontecem. Então esses números aí da Polícia Rodoviária Federal são de fato positivos e merecedores de destaque. Merecedores de destaque. Parabéns, parabéns. Agora é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta, e uma pergunta que eu gostaria de lançar uma reflexão. Quantas lágrimas são necessárias para expressar a dor de alguém? Quantos gritos são necessários para que o pedido de socorro de alguém chegue aos ouvidos mocos daqueles que não querem ouvir? Preste atenção neste depoimento que eu vou mostrar para você agora. Porque quando a gente fala de lágrima, imagine você a pessoa não poder chorar. Por mais difícil que seja o momento em que ela esteja vivendo, ela não pode expressar isso com lágrimas. Que seria o mínimo, o mínimo, humanamente o mínimo esperado. Escute este testemunho, este depoimento. Roda. Eu não posso chorar de dor, porque se eu chorar, aí eu começo a sentir falta de ar. Repete, repete para mim. Repete novamente o que ela falou. Preste atenção. Eu não posso chorar de dor, porque se eu chorar, aí eu começo a sentir falta de ar. Eu não posso chorar de dor, porque senão me falta ar. Na sexta-feira, nós recebemos aqui no estúdio do Conexão Mato Grosso, o seu Nicolau e a filha dele, a Lucélia. Eles contaram o drama que a família está vivendo, desde que a esposa do seu Nicolau, a dona Jolenice, que você acabou de ouvir aí, desde que ela descobriu que estava com câncer. A dona Jolenice fez a cirurgia, mas a doença continuou avançando. Saiu do seio, foi para a axila. Da axila foi para o pulmão e do pulmão para os ossos. Ela precisa de um tratamento sério, um tratamento de quimioterapia, que vai muito além daquele tratamento oferecido pelo SUS. Na sexta-feira, nós recebemos aqui a família, e eu lembro, e você deve se lembrar, que eu comentei aqui no finalzinho do programa, que enquanto nós estivéssemos em casa no fim de semana, tranquilos com a nossa família, a dona Jornalice, a irmã Nisse, estaria na casa dela com dor. E é essa dor que ela falou aí. Uma dor que não pode vir seguida de choro, porque senão falta o ar a ela. E aí no domingo eu liguei para a família da dona Jornalice e falei com a Lucélia, e falei, olha, eu gostaria de visitar vocês. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da história de vocês. E aí eu fui primeiramente ao bairro Nova Esperança. Eu vou mostrar para você imagens do bairro. Essas imagens são da rua onde a dona Jornalice e o seu Nicolau escolheram para viver. Bem aí, essa casinha azul, essa casinha azul aí, esse é o canto, cantinho que eles escolheram para passar a vida, depois de criar os filhos, cinco filhos, nove netos. Mas a casa, você vai ver que está um pouquinho, o quê? Olha aí. As plantas já não estão com aquela vida toda. Parece que ninguém está cuidando, né? E de fato, de fato, meus amigos, ninguém está cuidando da casa. A casa precisou ser abandonada, desde que a dona Jornalice descobriu que a doença voltou. Ela já havia vencido o câncer, já havia vencido o câncer em um determinado momento. Mas o câncer voltou. E aí você vê, a casa foi abandonada às pressas. Porque no momento em que ela foi para o hospital, não conseguiu mais voltar para aquele que seria o cantinho. Para esse local onde a família sonhava em construir uma vida e uma história. Seu Nicolau, ele é pedreiro. Dona Jornalice, costureira, dona de casa. E aí, neste local que você está vendo, eles iriam morar e montar uma pequena sorveteria. As fotos ficaram para trás. Você vê que tudo parou no tempo. A vida dessa família, infelizmente, foi interrompida. A irmã Nisse, ativa na igreja, com uma história no bairro Nova Esperança. Aliás, um nome muito sugestivo. Mas a esperança dela de que o tratamento chegasse, não aconteceu. A casa estava pronta. Estava tudo pronto para receber o sonho da família. A pequena sorveteria, cadeiras compradas, móveis já quase prontos para ornar e ornamentar o ambiente. Mas esse sonho precisou parar. Esse sonho precisou parar. Hoje, a casa está assim. Abandonada. Há mais de dois meses que ninguém vai lá. Que o seu Nicolau só vai até o local para, de vez em quando, pegar um documento. Está aí ele. Esse é o pedreiro, seu Nicolau. Seu Nicolau comprou essa casa, ao longo de três anos, ele foi pagando a casa. Ele pagou esse ambiente, esse local. E foi arrumando aos pouquinhos, foi arrumando aos pouquinhos. Ele é pedreiro, não ganha muito, mas ele sonhava. E ainda sonha em ter esta vida e realizar o sonho ao lado da esposa. Ontem, na nossa conversa, eu fiquei pensando como a vida, às vezes, é ingrata. Como a vida... Ele tem um carinho pela esposa. São mais de... São 38 anos de união. E aí ele me mostrava como ela era organizadinha. E aí ele falava, olha como ela arruma os sapatinhos dela. Olha como ela deixa tudo bonitinho. O Nicolau foi jogador de futebol. O Nicolau, tiveram cinco filhos. São nove netos já nesta família. Nove netos. E eu conversei com o Nicolau. Olha, eles gravaram... A irmã Nisse e o Nicolau tinham um trabalho na igreja. Gravaram algumas fitas. São na época da fita ainda. Gravaram DVD, gravaram CD com músicas, com hinos. Ela ativa na igreja. Mas aí veio a doença. Veio a doença. E aí veio também uma pergunta. Por que a irmã Nisse está na situação que está hoje? Você sabe que quando, num exame de rotina, verificou-se que havia um tumor, um pequeno nódulo no seio dela. Porque a irmã Nisse teve um câncer na garganta. Na tireoide. Um câncer na tireoide. Que foi... Ela se curou desse câncer. Passado alguns anos, num exame de rotina, verificou-se que ela estava com um pequeno nódulo no seio. Quatro meses a demora para que a cirurgia para retirada desse nódulo fosse aprovada. Será que não foi isso? Será que não foi essa demora que fez com que aquele nódulo, que operável e talvez curável naquele momento, já quatro meses depois, quando da operação, identificou-se que ele havia descido para a axila. E depois para o pulmão e depois para os ossos. E hoje ela vive naquela situação e daqui a pouco, daqui a pouco, você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com ela. Uma conversa nossa. Onde ela fala desse drama, dessa vida que ela tem vivido, da incerteza, da insegurança do amanhã. Claramente, né? Essa é a insegurança de todos nós. Mas no caso dela, há o agravante da dor, há o agravante da doença, a certeza de que não está bem. E a vida desse casal, a vida dessa família, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. E para mim, ontem, eu quero agradecer essa família por ter me recebido. Romanice, Nicolau, toda a família, a Lucélia e todos os irmãos que ontem estavam lá na casa. Eu quero agradecer o fato de vocês terem me recebido. Porque foi uma lição de vida para mim. E eu fiz questão de trazer essa história hoje aqui para o programa. Porque talvez a gente precise desse tipo de história para cair um pouco na real. Para baixar um pouco a bola. Para perceber que a gente precisa avançar como seres humanos. Sermos mais humanos. Porque o que a irmã jornalista, a irmã Nisse tem enfrentado, não tem explicação. Eu vou trazer para você agora uma conversa que eu tive com o Nicolau. Eles se conheceram muito crianças. As famílias moravam no bairro Dom Aquino. Onde eles se conheceram e depois acabaram então se casando. E constituindo uma linda família. E uma história que com certeza vai terminar bem. Vai terminar bem. Vamos ouvir esse bate-papo. Essa conversa que eu tive com o Nicolau. Rodo VT. Nicolau, você e a Jolenice se conheceram ainda crianças no bairro Dom Aquino. Os pais moravam lá. E vocês desde criança então já se conheciam. E isso se transformou num amor. Num casamento de mais de 35 anos. 38 anos. E como é que foi? Conta para mim essa história desse encontro. E desse amor que nasceu entre vocês. É que na época nós morávamos no Dom Aquino. Aí conhecia a família com a família. Foi se conhecendo. Aí eu já conhecia ela. Aí eu mudei para Rondonópolis. Rondonópolis fui jogar futebol. Disputei o campeonato goiano profissional. Tudo. Aí nunca esquecemos um do outro. Aí foi uma época que ela era aproximadamente 18 anos. Ela começou a gostar de mim. Eu gostar dela. E começamos a namorar. Aí nós casamos. E aí já faz 38 anos. E aí dessa união? Aí nasceram os filhos. Cinco filhos. Três filhas. Dois filhos. E nove netos. Sete netas e dois netos. E agora na situação da minha esposa. Fiquei. Se está transformando um terrível. Porque não consigo essa medicação. Vou cuidar dela. Então. Aí a gente já não sofre. Sofre eu. Sofre os netos. Sofre os filhos. As filhas. Tudo sofre. Genro. Tudo sofre. A situação da minha esposa. Agora há oito anos vocês moram nessa casa aqui no Nova Esperança. Aqui a Irmanice se envolveu com o trabalho da igreja. E vocês tinham uma vida tranquila. Tranquila. Minha esposa é regente do ciclo de oração. E nós louvamos a Deus. Eu e minha esposa fazemos dupla. Hoje ela não pode nem cantar, né? Com essa situação, né? E a gente louva. A gente adora a Deus. Graças a Deus. Todo mundo conhece a gente. Somos muito queridos aqui no bairro. Graças a Deus. E agora nessa situação minha esposa está passando. Eu não sei como que a gente faz mais, né? Você preparou a casa aqui para morar e trabalhar. Já estava tudo pronto praticamente para, em muito breve, começar um negocinho aqui. Uma sorveteria. Eu ia fazer uma sorveteria. Inclusive só faltava forrar já. Porque o piso já está pronto. Arrumar a área direitinho. Já comprei umas cadeirinhas devagarzinho para montar esse comércio. Agora eu já estou pensando até em vender a casa. Porque a situação da minha esposa, eu não sei o que vai acontecer. Só Deus, né? E eu queria até vender para fazer o tratamento dela urgente. Mas não consegue vender assim rápido, né? Há 30 dias ela teve uma dor mais forte. Vocês procuraram um médico. E desde então você teve que sair de casa e foi para a casa da sua filha. Que fica mais perto lá para ela conseguir o atendimento. É isso? Na verdade, eu abandonei a minha casa, né? Abandonei. Vocês vão ouvindo aqui. Ela está abandonada porque eu tenho que cuidar da minha esposa, né? E é 24 horas de dor. Você viu lá. Você teve lá. Você viu a dor que ela está passando. Eu tenho que colocar ela no vaso. Colocar travesseiro encostado no vaso para ela encostar. E deitar. Ela deita no sofá. Eu deito no chão ao lado dela. Não porque não tem cama. Porque ela não tem condição de ficar distante dela em um minuto. Ela é no pé da cama. Tem que deitar no chão ali do lado dela. Porque ela sente dor. Tem que levantar ela. E agora, esses dois dias atrás, não está nem deitando agora. É só mais sentado. Não consegue deitar de dor no corpo todinho. Você chega aqui na sua casa. Lembra de tudo que vocês viveram aqui. E pensa no que ela está passando. Como é que você se sente? Eu fico triste porque a gente compra aqueles móveis da gente. Dificulda. Trabalho de pedreiro. Com dificuldade, a gente compra as coisinhas da gente para viver junto, né? Agora, na idade que ela está, os netos, os filhos, tudo casados, né? Tudo criados. A gente pensa que vamos viver uma vida mais tranquila. Vamos viver junto. Agora acontecem essas coisas. E se Deus abençoar ela ser curada, nós vamos continuar ainda, né? Fazendo o que eu queria fazer. Agora, se Deus recolher, aí não posso fazer nada, né? Simplesmente abandonar, vender a casa e ficar morando com os filhos. Não sei nem o que eu faço da minha vida, mas... Se eu chegar, eu perdi ela, né? Eu tenho certeza que Deus, a igreja minha está orando. É muita fé que minha esposa tem. A igreja está orando. E dedicada, minha esposa é dedicada na obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode não querer ter misericórdia de nós e não levar. Mas se levar, não posso fazer nada. Eu sei que é a vontade de Deus, né? Agora, nesses 30 dias, aconteceu isso de vocês conseguirem o tratamento. A justiça deu o ganho de causa para a família, mas o Estado não forneceu os medicamentos, não pagou o tratamento lá no Hospital do Câncer. Justamente é isso. Eu procurei vocês porque já tentamos de todo jeito. O juiz autorizou, falaram que ia bloquear a conta. Eu não sei se bloqueou, mas me disseram que bloqueou a conta do Estado, tudo para fazer essa medicação. E ela custa muito caro e eu não tenho condições de pagar. E é urgente, senão eu corro risco de vida, ela perder a vida por causa desse medicamento, né? Aí eu fiz um apelo para o governo, para sei lá quem que é os médicos, não sei quem que é a instituição, para ajudar, para dar um... Eles conseguem dar um pouco mais de vida para minha esposa, dignidade, porque a minha esposa está nessa situação, como vocês estão vendo, sentindo 24 horas de dores e não consegue essa medicação. Aí eu procurei vocês para me ajudar, não sei quem que possa me ajudar para poder conseguir essa medicação, porque eu não tenho condições de pagar. E as dores são fortes, né? Forte, forte. É dor no corpo todo, que eu não sei como que faz. Eu tenho, no banheiro, tenho que estar levando ela, banhar, tenho que fazer tudo, ela não faz mais nada. E agora está perdendo a voz, não consegue nem falar direito, mas muito baixinho. Nesses 30 dias você também não está trabalhando? Não estou fazendo nada, é... o dia inteiro, até perdi a noite o dia inteiro junto com ela, não posso fazer nada. A minha filha perdeu, pediu até licença do serviço também, sem trabalhar, cuidando dela, ajudando a cuidar, porque sozinho não aguento cuidar, ela fica perto de noite, a noite inteira, noite e dia acordado perto dela, porque não tem jeito. Cadê o lenço para secar as lágrimas deste marido? Onde está o lenço para secar as lágrimas deste pai? O lenço é o Estado. O lenço é o Estado eficiente. O lenço seria o Estado que, de fato, busca atender e garantir o atendimento a pessoas como a dona Nisse. Esse é o grande lenço que as pessoas estão esperando e precisando neste momento. Onde está o lenço? Onde está o lenço? Quando o Estado se omite, quando o Estado é ineficaz, quando ele não participa, pessoas morrem. E morrem histórias, morrem sonhos. Você viu ali o seu Nicolau? Falou o quê? Não sei nem mais o que fazer. Caso Deus a leve, a recolha, foi o termo usado por ele, eu já não sei mais nem o que fazer. Ele tentou vender a casa, enfim. Rogério Andreata, deixa eu ir lá para a redação. Bota a imagem da redação para mim aqui. Rogério Andreata, hoje pela manhã, desde cedo, desde os primeiros momentos que nós chegamos ao trabalho hoje, as nossas equipes estão trabalhando em cima do caso da dona Jô Lenice. Estamos ligando na Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal, enfim, em busca de um atendimento. O que foi conseguido, o que nós conseguimos avançar ao longo desta manhã, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da Band ligados no Conexão Alto Grosso. Como se falou, que nós mobilizamos toda a nossa equipe de produção hoje de manhã, nossa equipe de reportagem também, o Isaías Cardoso, daqui a pouco vai trazer mais informações, mais detalhadas sobre o que aconteceu esta manhã. E, realmente, as coisas são muito difíceis, Luiz. Nós tentamos contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que enviou uma nota, citando vários trâmites burocráticos que acontecem, vários trâmites que, inclusive, impedem o atendimento dela sair de um hospital, ser atendido por outro, por burocracia do SUS. Isso é uma coisa que acontece, a gente sabe que acontece. E nós procuramos também informações na Secretaria de Saúde do Estado, que nós não tivemos ainda um posicionamento. Aliás, Luiz Fernando, eu gostaria de lembrar aqui uma informação que nós vimos na sexta-feira passada, que é a respeito dessa decisão judicial que foi dada lá no dia 29 do mês passado ainda, 29 de abril, onde o juiz determina que o governo do Estado banque esse tratamento, é um custo um pouco superior a 18 mil reais para que seja comprado o medicamento, a Iribulina, que tem que ser importado dos Estados Unidos, para que seja feita a quimioterapia. O que acontece? Uma rápida explicação. O SUS fornece duas sessões de quimioterapia para o paciente, pelo menos nesse período. Como ela precisa de uma terceira, houve a prescrição de uma terceira sessão de quimioterapia, e o SUS não fornece isso. Então, para que haja essa sessão de quimioterapia, tem que ser feita fora do SUS, ou seja, seria patrocinado pelo governo do Estado. Só que, até o momento, a informação que nós tivemos é que, em tese, esse dinheiro estaria bloqueado na conta do governo, mas ninguém sabe dizer quando vai ser liberado, de que forma vai ser liberado, enfim. E a dona Juranice continua sofrendo, como o senhor, o seu Nicolau, falou desse sofrimento, dessa dor dela, que continua cada vez mais forte. Esta manhã, inclusive, ela precisou ser levada às pressas para a policlínica do Cochipó, Luiz Fernando. A nossa equipe acompanhou essa via sacra, por atendimento, da policlínica do Cochipó. Ela estava tentando uma vaga em algum hospital para ser internada, e o que nós conseguimos avançar, o que nós conseguimos acompanhar esta manhã, é que ela chegou a ser atendida, sim, no Hospital Geral Universitário. Não sabemos ainda se foi internada, até porque, enquanto a nossa equipe esteve acompanhando, ela estava fazendo uma análise, uma pré-análise, como eu chamo, para definir se havia necessidade ou não de internação. A verdade é que existe muita burocracia nesse caso, existe uma decisão judicial determinando que ela seja atendida, e até agora a dificuldade toda é como essa que nós estamos mostrando. E daqui a pouco você vai acompanhar aqui, ainda nessa edição do programa, você vai acompanhar o sofrimento, mais um passo, mais um dia de sofrimento na vida da nossa personagem, no caso, a dona Jorlenice. É triste isso. Parece que a pessoa vai ter que morrer, espera-se ela morrer, para depois, então, decidir se tomasse uma atitude, uma decisão. E daqui a pouco eu vou conversar aqui com o representante da OAB, uma advogada representante da OAB, para falar sobre essa situação. Rogério, obrigado pela informação, obrigado pelo trabalho, pelo empenho de todos hoje. Eu sei que a nossa manhã foi de muita correria, todos nós trabalhamos muito hoje para que, de fato, tivéssemos essa resposta para a família. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. Eu vou para o intervalinho comercial, agora são 12 horas mais 22 minutos. Depois do intervalo, eu vou continuar nessa história. Você vai conhecer a filha da dona Jorlenice e vamos também ouvir um testemunho dela. 12h22, eu volto em instantes. Até já. Estamos de volta, agora são 12 horas mais 25 minutos. 12h25, hoje eu estou mostrando aqui no programa o caso da dona Jorlenice Santana, que está buscando um atendimento médico especializado. Um caso que já foi acompanhado pela Defensoria Pública. A Defensoria entrou com uma ação, ganhou, do dia 29 do mês passado, o direito a ter esse pagamento por parte do governo. Isso não aconteceu, isso não aconteceu. Daqui a pouco eu vou conversar com a vice-presidente da Comissão de Saúde e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Mato Grosso, a doutora Jaqueline Lareia. Lareia, nós vamos falar sobre essa situação e orientar você o que fazer no caso como esse. Caso, olha, vamos rezar para que jamais você passe por isso. Mas se acontecer, o que fazer? O que nós devemos procurar? Porque as pessoas acabam... Eu percebi o seguinte, nesse contato que eu tive com a família da dona Jorlenice, aliás, vamos colocar a imagem da família aí para mim, por favor. Roda a imagem da família, porque, olha, uma união... Coloca a imagem da família para mim. Isso. Vamos lá, vamos colocar a imagem da família, porque essa família eu vou falar para você. É um exemplo para nós. Um exemplo, tá? Cinco filhos, nove netos e um amor, um carinho entre eles. Tá aí, olha, a dona Jorlenice, sempre que o seu Nicolau precisa estar com ela o tempo todo por conta das dores, esses deslocamentos aí, essa retirada da cadeira, é ele que faz, né? Então tem toda uma posição que ela precisa ficar por conta das dores. E o que machuca mesmo é aquele testemunho dela. Ela não pode nem chorar. As dores são enormes, são terríveis, mas ela não pode chorar. Porque se ela chora, falta ar. Ninguém merece. Ninguém merece. E o que me chamou a atenção, ali aí eu conversando com os filhos dela, mas o que me chamou a atenção na conversa que eu tive com a filha da dona Jorlenice, foi o seguinte. O que me chamou a atenção? Que ela traduziu de uma maneira muito linda o que sentem os filhos, quem ama aquela pessoa que está ali, mesmo em fase terminal, não importa o estágio da doença. A dona Jorlenice não é um número, né? Apesar do processo dela ser um número, apesar da doença dela ter um número, um SID, e por aí vai, a filha traduziu de uma maneira muito querida e muito linda o que é para a família, o que é para um parente ter uma situação como essa. Vamos colocar a sonora dela? Vamos colocar a entrevista dela. Coloca a entrevista para mim no ar, para a gente... Ela traduziu de uma maneira muito bonita o que a família sente, qual que é o sentimento dos familiares em relação a tudo isso que está acontecendo. Rodo VT. Eu vejo como burocracias, muita burocracia. Eles se negam a cumprir por conta de... Falam que é a licitação, o Estado joga para o município, o município não tem nada a ver com isso, foi em desfavor do Estado mesmo, que foi a decisão do juiz. Eu percebo em todas as áreas que eu procurei, defensoria, no próprio gabinete do juiz mesmo, que deferiu a sentença também, eu já fui em tudo, eu já fui no gabinete do juiz, eu já fui na defensoria e principalmente na Secretaria do Estado de Saúde. Já fui no apoio judicial, fui no CAF, eu fui em todos os lugares que você pudesse imaginar, recorria muitas pessoas para me ajudar. Então aqui, eu estou aqui hoje pedindo na imprensa, porque acredito, acredito que tornando-se público, para toda a comunidade saber o descaso que estão fazendo com a minha mãe. E eu quero muito que isso chegue aos ouvidos deles e que eles façam alguma coisa pela minha mãe. Que eu estou aqui com a minha mãe, agora com falta de ar, porque ela tem câncer, metástase óssea, pulmonar, e ela precisa de um tratamento de quimioterapia. Essa quimioterapia é importada, ela vem dos Estados Unidos, precisa ser paga pelo Estado, e o Estado não quer pagar. Se recusa inventando desculpas, sistemas, não foi para o sistema, pessoas, não sei quem, não foi informado, sabe, são só desculpas, eles têm conhecimento, eles sabem de tudo, então, quem sabe, dando um tempo para ver se a minha mãe morre, ou não, para ver se eles fazem alguma coisa. Ou se a minha mãe fica debilitada totalmente, que ela não vai poder nem utilizar esse tratamento. Então eu peço para eles, eu peço para eles, por favor, façam alguma coisa, nos ajudem, dá o que é de direito para elas, nós não estamos pedindo dinheiro, não, a gente está pedindo para que se cumpra, se cumpra uma decisão judicial, que o juiz fez entender que até em hospital particular, eles tinham que fazer, ah, eles falam assim, tinha que fazer se cumprir, porque eles dizem que, ah, no hospital do câncer não tem, na rede de saúde não tem, a questão não é essa, a questão é, a minha mãe precisa do tratamento, e eles têm que pagar até em clínicas particulares, a minha mãe precisa fazer, iniciar esse tratamento, então eu peço a eles, que eles cumpram o que foi deferido pelo juiz, por favor, nos ajudem, será que é, será que é tão difícil assim, estar imparcial, insensível demais ao nosso sofrimento, são tantas pessoas, eu sou só mais uma, uma pessoa só, que estou chegando aqui, em nome de muitos, que estão sofrendo aí, no Estado, no SUS, nas policlínicas, eu estou pedindo por favor para minha mãe, porque ela não é só mais uma, ela não é só mais uma para nós, ela é nossa mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, se eles mesmos a conhecessem, eles iam saber que eu estou falando de uma pessoa muito especial, ela não é só uma pessoa que está com câncer, não é só mais uma, ela é minha mãe, e eu peço por ela, por favor. Olha, vou falar um negócio para você, Lucélia, de fato, ela é uma pessoa muito especial, muito mesmo. Eu vou conversar agora com a vice-presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Mato Grosso, doutora Jaqueline Larreia. Doutora, tudo o que ela falou ali, porque quando a gente viu esse caso, a sensação que a gente sente, a senhora está assistindo do programa desde o início aqui, acompanhou o testemunho do senhor Nicolau, agora da filha, e eu gostaria daqui a pouco que juntos a gente assistisse a fala da Emanice, porque é isso mesmo, as pessoas não têm direitos, há 30 dias essa senhora guarda a terceira quimioterapia, como o Rogério explicou, o SUS paga duas e a terceira, então, ou você paga do bolso ou entra com uma ação, como eles entraram através da Defensoria Pública. O que fazer, doutora? Bem, de princípio, cabe destacar que o direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Então, não há que se falar que uma normativa do SUS que deixa de pagar a partir da segunda quimioterapia para quem dela necessita, tenha qualquer viabilidade ou aplicabilidade. Tanto é que a senhora do caso procurou a Defensoria Pública e propôs a ação, e nela já sabemos que tem uma decisão positiva para que seja forçado o cumprimento e a realização da terceira sessão de quimioterapia. E por que isso não aconteceu? Pelo conhecimento jurídico que a senhora tem, tendo visto o processo, o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é que o Estado, na sua inércia administrativa, não tenha feito o cumprimento ou, eventualmente, o juiz não tenha notícia do descumprimento, que aí pode ser feito pela família, através da Defensoria Pública, comunicar que, até o momento, não foi feito o cumprimento da decisão judicial. E o juiz pode reforçar essa decisão, pode haver um pleito de reforço, culminando aí com sanções outras, como até a punição do secretário, a prisão do secretário por crime de desobediência. Então, há que se analisar atidamente o processo e anunciar o descumprimento dessa decisão judicial. Porque essa decisão tem força de mandado e isso muda tudo. Em verdade, a decisão com força de mandado, ela prescinde aí de uma notificação formal. Basta se apresentar a decisão para que o cumprimento seja realizado. E a senhora acompanhou, viu o documento, foi apresentado, um funcionário da secretaria recebeu. Acabou. Exatamente. Deveria ter sido cumprido imediatamente. Agora, hoje, ela não está nada bem. Ela não está nada bem. Já tem a entrevista com a dona Jornilice? Já está no jeito? Eu gostaria de assistir. Daqui a pouquinho, vamos, quando chegar, avisa. Eu gostaria de assistir aqui com a doutora Jaqueline, porque ela, no dia 29, então, do mês passado, já faz mais de um mês, hoje é dia 30, fez um mês ontem, no dia 29, ela estava muito melhor. Olha a situação que ela está hoje. Dores o tempo todo. O que fazer nesses casos? Qual a orientação da OAB? A OAB orienta que aqueles que necessitem procurem a defensoria pública quando não tenham condições de arcar com os custos de um advogado e, de fato, acionem judicialmente o Estado. O Estado e o município, eles devem se responsabilizar pela saúde pública. Em verdade, é uma contraprestação que temos pelo pagamento de impostos. Então, ele é o responsável. Não é um favor. Exatamente, não é um favor. E todos temos direito, independentemente de classe social, independentemente de condições outras ou de qualificações outras, todos nós, cidadãos, temos direito e temos que ter acesso à saúde pública. Nessa situação específica, como já existe processo, há que se anunciar ao juiz o descumprimento para que ele dê aí uma severidade maior no teor da decisão e aí pode ser com imposição de multa pecuniária com imposição de crime de desobediência e incorrer em crime de desobediência em face do descumprimento da decisão. Bom, isso parece que foi feito. Parece que foi feito. Eu conversei com a filha que procurou o juiz dizendo que a decisão não havia sido cumprida, mas aí a gente não sabe o que aconteceu depois disso. Eu gostaria que a senhora assistisse comigo a conversa que eu tive com a Jorlenice que tem passado por uma situação como você que está acompanhando o programa desde o início sabe do que eu estou falando. Dores insuportáveis e até a impossibilidade de chorar. Isso é desumano. Isso não pode acontecer. Roda a entrevista que a gente... A nossa conversa. Eu e a Emanice. Pode rodar? Eu gostaria e vou falar para vocês que pelo tempo que estou aguardando a quimioterapia tenho sentido muitas dores e não durmo. Quando eu durmo um pouquinho eu sou na base de morfina. Então morfina de quatro em quatro horas um comprimido e meio já e mais um comprimido para ajudar a morfina. E na verdade sinto muitas dores e a falta de ar porque não tenho câncer de pulmão e deu lesão nos meus ossos e deu metástase. Então agora eu estou aguardando a quimioterapia se o governo puder me ajudar a soltar essa quimioterapia para mim rápido e até possa estabelecer para me esforçar mais um pouquinho a dor diminuindo um pouco porque a dor no osso é insuportável nunca tinha sentido na minha vida tem muita dor de câncer no osso e ainda se não bastasse no osso ainda tem no pulmão que está me ofegando dando falta de ar e essas dores é quando dá muitas dores em mim eu não posso chorar de dor porque se eu chorar aí eu começo a sentir falta de ar aí a minha filha tem que apertar a bombinha para me voltar de novo e assim até a hora que esse aqui é só Deus se o governo não eles vão andar rápido com isso eu falar a verdade é só um milagre de Deus na minha vida porque aqui a cura é só Deus do câncer câncer onde está no meu corpo só Deus eu estou aguardando o milagre de Deus essa cura eu não sei de onde que vem mas eu tenho certeza que vem aguardando o apoio de vocês me ajudando e o governo está no dó e misericórdia de mim e a verdade que eu estou já perdi bastante quilo porque o primeiro que ele faz é acabar com o apetite comer eu estou só na base de frutas meus filhos me dão para mim minha esposa compra e alguma coisa de suco líquido que eu não consigo mais comer a comida esse aí que eu preciso para tomar quimioterapia então eu quero pedir até em nome de Jesus eu peço que primeiramente eu tenho eu tenho ajuda de Deus meu Deus me prometeu eu tenho certeza que o governo não vai negar para mim essa ajuda não é nenhuma ajuda mais é um direito é um direito que eu tenho e eu não posso falar muito que vai me faltando folha então eu espero que minhas relações nesse momento vai ser atendida porque minha fé minha fé está em cima e eu estou firme que eles vão me atender por esse direito uma pessoa enferma como que eu estou porque a gente ninguém pede para ficar doente a enfermidade vem e a gente não sabe eu fiquei nessa situação mas graças a Deus eu vim confiando no Senhor e lendo sempre a palavra de Deus é que eu estou me conseguindo manter de pé e comendo ainda alguma coisa porque a medicação acaba com a minha minha apetite é a vontade de comer só tenho para dizer para vocês todos vocês que estão me ouvindo governo justiça eu não sei como dizer a oportunidade máxima que tem nesse estado por favor e ajude a conseguir essa medicação e para mim agora é para Deus e para mim vai ser de uma grande valia na minha vida para a minha família e para os meus filhos para todos aqueles que me ajudaram tá bom? me agradeço olha essa cuiabana de 58 anos não merece passar por isso mas é o que eu disse no início do programa quando o estado é omisso quando o estado não funciona pessoas morrem sonhos morrem e histórias simplesmente desaparecem pela inoperância pela burocracia o Isaías Cardoso acompanhou hoje o calvário que foi a dona Jorlanice hoje pela manhã ela passou muito mal ela tá passando não tá passando bem eu vi aí na reportagem e o Isaías desde o início da manhã acompanhou a dona Jorlanice em busca de atendimento olha o que acontece é desumano é desumano o Rodo VT e a história da dona Jorlanice não para por aí hoje pela manhã seria apenas mais uma das mais de 40 sessões de radioterapia que ela fez que ela iria fazer só que ela passou mal e teve de ser atendida às pressas ela foi trazida aqui para a policlínica do Cochipó porque estava sem respirar o seu Nicolau trouxe ela para ver o que poderia ser feito seu Nicolau o que aconteceu hoje pela manhã aconteceu que minha esposa passou mal passou muito mal eu trouxe acionei aqui o hospital policlínica do Cochipó na mesma hora vieram buscar minha esposa se demorou 5 minutos ela tinha falecido aí trouxe esse aqui mas daqui a doutora quer encaminhar ela para outro lugar mas não tem para onde caminhar porque é para o pronto-socorro mas ela é paciente do ITC e o ITC não quer receber ela não sei o que eu faço nós vemos que o senhor Nicolau ele se emociona porque é uma história complicada a dona Jolenice ela precisa urgente desse atendimento senhor Nicolau o senhor tentou hoje aqui pela manhã que ela fosse transferida como foi essa resposta quem que atendeu o senhor como é que foi todo esse processo primeiro que o senhor iria com ela fazer uma radioterapia iria levar ela para fazer essa radioterapia ela começou a sentir falta de ar muita falta de ar e eu não tive como levar nem para fazer a radioterapia aí eu acionei aqui a policlínica aqui do Cochipó na mesma hora eles me atenderam o atendimento aqui está sendo ótimo mas só que ela está sentindo falta de ar o ITC era paciente do ITC o ITC não quer receber o hospital geral não quer receber ela e para onde vai levar? não sei o que eu faço liga minha filha liga já liguei para lá não quer receber não sei para onde que eu vou levar e ela está aqui apreço de morrer em cima da cama não vou mostrar para vocês que acho que não pode mostrar aqui dentro mas se você ver a situação dela não sei como que eu faço eu estou perdendo minha esposa eu tenho 38 anos de casados 9 netos e minha esposa tem 58 anos o que não pode faltar é festa eu tenho muita festa creio em Deus e eu pedi o apoio de vocês porque não consigo em lugar nenhum o senhor Nicolau é a esposa da dona Julenice e ele se emociona por quê? porque ela busca um atendimento já há algum tempo ela foi diagnosticada com câncer e desde então a história da família mudou mudou porque a família começou a batalhar mais para conseguir o atendimento para procurar uma solução para o problema da dona Julenice o sentimento é esse de emoção de tristeza e acima de tudo de saber pode estar perdendo a pessoa que se ama só que a história não para por aqui não viu porque o Conexão Mato Grosso vai correr atrás nós vamos conseguir que a dona Julenice seja transferida não é senhor Nicolau? por fé em Deus você me acompanha até onde o hospital lá no ITC na Santa Casa no hospital geral para ver se eles conseguem colocar minha esposa lá porque ela é paciente de lá não entendo não sei como que é o que eu posso fazer nós vamos correr atrás sim viu e essa história não vai parar por aqui não porque a dona Julenice vai conseguir esse tratamento e o seu Nicolau vai chorar mas é de tristeza não ele vai chorar de alegria bom quase duas horas depois nós conseguimos que a dona Julenice fosse inserida no cadastro de regulação dos pacientes do hospital geral demorou né mas finalmente conseguimos também que ela fosse transferida para o hospital geral nesse momento nós vemos aí que uma ambulância está encaminhando ela nós vamos acompanhar toda essa ação e ver se realmente ela vai ser atendida lá no hospital geral se existe a vaga conforme foi prometido se ela vai passar aí pelo atendimento para tentar contornar um pouco essa situação aí da falta de ar e aí e aí e aí Bom, nós acabamos de sair aqui, estava lá dentro no hospital conversando com o pessoal, a dona Julenice, e ela conseguiu uma vaga aqui no Hospital Geral. Só que agora, no momento, ela passa por uma avaliação. Eles vão avaliar o caso dela e ver se ela realmente necessita de ficar internada ou se vai voltar para casa. Corre esse risco ainda. Mas, a princípio, nós conseguimos a vaga aqui, conseguimos o atendimento aqui, né, São Nicolau? Graças a Deus, consegui um atendimento. Só que, como ir para casa, eu creio que não vai ter jeito, porque chegou aqui já faltando oxigênio, né? E já sentindo mal. Então, eu creio que o médico não vai mandar para casa. Se for mandar para casa, lá em casa não tem oxigênio, né? Tenho certeza que vão cuidar aqui. E, a princípio, tudo tranquilo. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado através de vocês. Se não fosse primeiramente Deus em vocês, nós não tínhamos conseguido, percebemos isso, né? Mas, graças a Deus, a Bandeirante, vocês, todos os da Bandeirante, quero agradecer a Deus em vocês que conseguimos tudo isso aí. Então, vamos ter fé, então, agora, seu Nicolau. Só ter fé em Deus que vai dar tudo certo, né? Obrigado, graças a Deus. Eu estou alegre, graças a Deus. Obrigado a vocês, o Luiz, lá, todo mundo, todo o pessoal da Bandeirante, que não me deu esforço para estar com nós aqui, esses dias todos aí, sofrendo junto com a gente, mas Deus tem abençoado e está dando vitória. Graças a Deus. Obrigado. Por favor, seu Nicolau, não agradeça, não agradeça, por favor. Nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação orientar, porque, na verdade, esse caso serve para orientar aqueles que ainda passarão, né, doutora Jaqueline, talvez por isso. Infelizmente, a ineficiência do Estado na saúde pública faz com que as pessoas tenham que tomar medidas outras, já que não tem o atendimento de forma espontânea. E o direito à saúde, mais ainda, a dignidade da pessoa humana, devem ser assegurados e garantidos. Infelizmente, nesse caso, a dona Jaqueline teve que contar com o auxílio de vocês para conseguir o ingresso dela no ambiente hospitalar. Algo que seria direito dela nas condições em que se encontra. Não, aí me ajuda, né? Aí começa esse sentimento, me ajuda. Na verdade, não é ajuda, é obrigação do Estado, é um direito, né, um direito. Olha, eu vou para um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, e eu vou terminar essa entrevista aqui com a doutora Jaqueline, orientando você, você que acompanhou desde o início do programa de hoje, a história da dona Jorlanice, essa guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher que se dedicou à igreja, que se dedica, né, à oração, enfim, tem uma fé inabalável, está passando, talvez, pela maior aprovação do mundo, que é ter dores insuportáveis e ininterruptas, e em momento algum você vê ela reclamar, em momento algum você vê ela murmurar. Então é uma guerreira que, mais do que nunca, merece, merece, deve ser atendida com todos os recursos que o Estado dispõe, deveria. Não precisaria se expor dessa maneira, a história dela não precisaria chegar até a televisão dessa maneira. Vou para o intervalo 12h51, eu volto em instantes. Até já. Agora são 12h52, eu vou direto para a redação. Isaías Cardoso, que acompanhou o caso da dona Jorlanice, está lá com mais informações. Isaías, se não fosse a nossa equipe hoje, se não fosse a imprensa junto, filmar, televisão, você acredita que esse, pelo menos momentaneamente, ela teria conseguido esse encaminhamento? Qual a percepção que você teve ao acompanhar esse caso no dia de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham o Conexão Mato Grosso. Realmente ela não teria conseguido atendimento, viu? Detalhe, Luiz, é que depois, foi todo um processo, quando chegamos lá na policlínica, foi difícil conseguir que ela obtivesse esse encaminhamento para o hospital geral, né? Eles queriam que ela fosse transferida para um pronto-socorro. Só que a coisa andou a partir do momento que a nossa equipe chegou no local. Então nós observamos que o descaso na saúde pública é tamanho aqui em Cuiabá. Uma outra situação que ocorreu lá foi o seguinte, que no momento em que ela foi transferida, em que nós acompanhamos ela até ali o hospital geral, ela, quando chegou lá no hospital, eles não queriam receber ela. Agora, por que não queriam receber ela? Porque a policlínica não mandou nenhum médico, ou nenhum médico acompanhando ela dentro da ambulância. Eles não queriam receber por isso. Eu conversei, inclusive, com a médica, falei, mas por que vocês não querem receber ela? Porque não veio nenhum médico acompanhando ela. Agora você imagina, já demoramos para conseguir esse encaminhamento. Primeiro que ela não estava inserida no cadastro de regulação dos pacientes do hospital. Conseguimos que ela fosse inserida nesse cadastro, conseguimos também o encaminhamento dela, e quando chegar no hospital geral não ser atendida, mas a história não acabou assim não. Conforme vocês viram aí na reportagem, ela conseguiu sim esse atendimento. Nós brigamos lá, conversamos com o pessoal, mas a percepção que a gente tem é que a saúde pública, infelizmente, está abandonada, viu? Infelizmente. Isaías, obrigado pela informação. Doutora, e aquela história, né? O caso tende a piorar, né? Porque a gente conversava no intervalo, há um desemprego, uma crise muito grande no país, cada vez mais pessoas abandonando os planos de saúde, pessoas que vão acabar no SUS, vão acabar utilizando o Sistema Único de Saúde, e aumentando e piorando ainda mais, né? Agora, parece-me, parece-me que o que tem também, no caso como o dela, como o da Imanice, é que como ela está no estágio terminal, aí parece, olha, não vamos atendê-la, né? Deixa lá, espera morrer, né? A sensação que eu tive foi essa. Falta, talvez, mais humanidade no sistema, né, doutora? Então, essa questão da dignidade para ela no estado em que ela se encontra é extremamente importante, e as pessoas que estão envolvidas aí com a saúde pública, necessariamente, elas devem se declinar a entender a dor e a dificuldade dessa família. Nesse caso, sob o aspecto jurídico, o que temos a fazer é ir até a defensoria pública, que a família deve até lá anunciar o descumprimento, a situação que ela se encontra hoje, já que houve um agravamento, ela aguardava esse medicamento para a sessão de quimioterapia, não aconteceu até hoje, então, a defensoria pública que patrocina a causa e que muito bem labora em favor dos seus assistidos deve estar ciente dessa situação para levar ao conhecimento do juízo. A dona Jorenice não pode ficar sem o mínimo para que ela tenha dignidade nesse sopro de vida que ainda tem, nessa circunstância em que vive, consegue falar, ela não reclama, na realidade, ela encarecidamente pede o auxílio da saúde pública dos governantes. Me ajude! Me ajude! Exatamente! E aquela história, né? A esperança é a última que morre. A gente não pode tirar a esperança da pessoa, de que você vai se curar. A gente não pode lançar essa nuvem de morte sobre essa família. Olha, mamãe vai morrer, não vai acontecer. Não podemos fazer isso. A sociedade, os médicos, precisam ter mais humanidade, mais comprometimento com a vida. Até porque, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa que estava à beira da morte e se curou. Houve uma cura, um milagre. Nós não podemos abrir mão e entender que não. A calça já está perdida, a dona Joranice não tem cura. Não, não. Tem sim. Há possibilidade. Talvez a grande lição para nós, no dia de hoje, no início dessa semana, seja esse. O que estamos fazendo com as pessoas? O que o poder público, o que o poder público que deveria ser esse braço da assistência, o guardião, que deveria dar essa tranquilidade para a família, o que eles têm feito? O que o poder público tem feito? Alô, senhores governantes, fica aqui a história dessa mulher, dessa guerreira, para que a gente reflita no início dessa semana. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui, a senhora que acompanhou o programa desde o início e até outras reportagens a gente fez questão de deixar para que em outro momento, amanhã a gente vai passar uma matéria, inclusive também de um outro casal, que está passando por dificuldades. As pessoas estão sofrendo. existe um sofrimento no mundo, mas a gente precisa mudar essa história. Com certeza. Muito obrigado, agradeço de fato a presença da OAB hoje aqui, a Comissão de Saúde. E essa comissão, ela pode ser procurada? Ela pode ser... Em que momento que ela atua, doutora? A comissão atua intervindo nos movimentos políticos, jurídicos, em prol de garantir a saúde para o cidadão, em qualquer esfera, pública ou privada. Então, se há uma circunstância em que o cidadão está sendo relegado à segunda importância e os seus direitos não estão sendo garantidos, a Comissão de Saúde tem essa autonomia para se inserir e se ingerir, atuando em defesa da sociedade. Eventualmente, notícias ou espécies de denúncias recebemos para tomar conhecimento do que acontece no cenário público da saúde ou privado. Estamos à disposição para atender a sociedade e a OAB com certeza deseja estar presente nesses movimentos. Conversei aqui com a vice-presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Mato Grosso, Jaqueline Larré. Muito obrigado, até a próxima. Espero tê-la mais vezes aqui, até para orientar a população. Agora são 12h59, eu fico por aqui e hoje eu me despeço de você com imagens desta guerreira que luta pela vida, luta pela saúde e por dignidade. E, Manice, muito obrigado por ter me recebido ontem e que o tratamento, de fato, surpreenda os médicos e que o milagre aconteça. O Conexão MT volta amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho